Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui, e dessa vez eu estou trazendo para o canal de novo The Last of Us Parte 2 No último episódio foi um dos mais difíceis velho, agora que tem cachorro mano, tá complicado Deixa eu jogar para lá Aonde velho Pega ela, tarota Fala Mano Apaga ela Vai, vai, vai Sai velho Puta merda Pega ela Que isso mano Ah, olha aí Nossa mano Era isso que estava acontecendo velho Mas eles estão em todo lugar velho, isso é muito chato A sério? Grita não! Grita não! Sai! Vai, vai! Não deixa ele fugir! Ouviu isso? Achamos ela! Olha aqui! Oh! Tommy? Que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse... Cadê a Gina? Tá segura... Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Intruso. Tá esquerda aí, meu. Tem alguma coisa. Vem, bora lá ver. Tô de olho aqui. Que merda foi essa? Beleza. Eu fico de olho. Oi? Tá sem bala! Ah! Acabou a bala! Nossa! Peraí, eu me confundi agora com os botões. Não sabia trocar de arma. Credo, sou muito ruim no controle, velho. Perdi a manha de jogar no controle. Tá. Capondo. Tem. 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 Tem! Tem. 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 Ali! Aqui é a chave, bora lá! Frente, vou aguentar aqui primeiro! Entra! Tá bom! Esquisa mais essa porta! Esquisa mais! Bora! Tô tentando! Dois! Cai! Cuidado! Atira nos pneus! Segura aí! Nossa! Nem ferrando, velho! Eu tô assim, mano! Tá difícil, velho! Não! Não! Mano, que da hora, velho, isso daqui! Não! 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 Como assim? Tomou na cabeça! Cuidado! Não! Nem ferrando, velho! Não! Vai! 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 Não! 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 Sei lá! Tchau, tchau. Mano, que irada essa parte. Vamos voltar para a cidade? Tomara que a Gina esteja bem, velho. Dina. Ei. Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina. Ei. Você está bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É verdade. Entra. Com calma. Como a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo está com problema, eu venho. Você está passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando eu saio de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passou por órgão. Passou 18 horas por dia em uma organização de duas semanas antes de passar. Jura. Você está com ciúmes, velho. Dois anos antes. Dois anos antes. Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... Certo. O que está rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você está mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Nossa, velho. Quer tentar a mão com ela? Ué. Como é que eu... Ah. Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Hehehe. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixa espaço pra bala descer. Certo. Certo. Prontinho. Só tem esses? Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a língua. Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. Mano. Sem pressa. Peguei. Gostei disso? Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Tá. De onde tão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por que? Olha perto daquela picaça. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Cadê? Foi? Eu contei três. Ah. Você é das boas. Ainda vejo dois. Dois? Oh, irado. O que você acha? Lindo. Impressionado. Agora eu tô bem, velho. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Elevadores. Elevadores. Ah. Nossa, mas esse aqui tá muito longe. Ó, esse aqui ficou parado. Foi. Tá melhorando mesmo. Boa. O punhado. Muito bem. Faltam três. Vou ter que contar essa pro Dilma. Ali ó, o último. Errei. Três. Você vai achar. Pra matar ele é bom, mas na cozinha não presta. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joey voltou. Claro. Ué? Passa pra cá. Aí, valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Não é pra eu falar nada. Mas o Joey tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Ah, eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Tá. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham. Gostei. Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. O que? Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Tá. Bora lá. Qual que é o meu cavalo? Comigo, Gerota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutos que... Se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Mano, que saudade do Joe, velho. Nossa. Olha lá. Quase. Quadrinhos da Savage Star Light que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o capitão Ryan naquela arena? É, tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Você é engraçado. A loja de instrumentos é pra lá. Bora deixar os cavalos aqui. Que que é isso? Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Mano. Eu tenho certeza que eu vi alguém ali. Olha. Quase que eu não acho essa carta. Onde é que fica a entrada desse hotel? Parece que não tem nada por aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que abrir a porta pra ele. Tá trancado em cima. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Tá certo. Tá certo. E agora? Hum, aqui. Ah, munição. Não. Ali, aqui. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ah, tá. Tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Ele é muito preocupado com a gente, mano. Eu tô ouvindo, ó. Quer ver? Peraí, eu tô ouvindo alguns barulhos. Ou será que é os dois respirando? Aonde será que é? Vou pegar esse daqui. Eu não sei onde é que fica a saída. Ah, aqui foi por onde a gente veio. Tem uma porta aqui que não abriu. Deixa eu ver. É, não sei pra onde ir. Ah, isso daqui só dá pra outra sala. Tá, Joe. Não sei pra onde... Aqui? Ah. Mano, tem vários. A gente tá patrulhando, né? A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mano Ah velho Ah velho, eu não sabia que tinha mais um atraso, gente Pera aí, deixa eu ver quem esse carinha tava, esse zumbi Olha Cuidado, cuidado Aê, derrubou bala Opa Não Nossa velho, ele só tomou uma Acho que acabou, né Opa Sai, sai, sai Pera aí, vou tentar apertar triângulo, quer ver Mano, às vezes aparece triângulo, já é pra apertar Oi O Joel pegou Não, não, pera aí, deixa eu fazer um molotog Nossa, mano Parece que pode ganhar algo de bom Tô na sua cola Acho que vai acontecer alguma coisa, tô até vendo Ah, nem ferrando Ah, nem ferrando Toma Eu ainda errei, mano Que? Ferrou Ah, vai jogar fora Não, 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 não Ah, sério? Tem até corredor aqui Foi Foi Não Não, 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 velho Não, 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 não Pegou, ah, pegou Ah, pegou Conseguiu mesmo Tá bem? Além da idade avançada Nada que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar um fora daqui Mano Que que foi isso velho Mano, que irado esse Nosso Joe, mano Mano, foi muito irado Nossa, velho Como a gente tira isso daqui? É, eu tô sem nada, né? Vou ter que correr só Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área É O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso Ou é a deles dois, inclusive Eles namoram, né? Ah, tem altos e baixos Por quê? Não, o Jesse e eu somos só amigos Ah, se liga Eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa Não tão bom nesse caso Veremos Pode esperar sentado E aqui Ah Parece ser o refeitório daqui Dá pra se espremer por aqui? Viu o que? Vi Tá Valeu Valeu Eu acho que são eles O casal que fugiu ano passado Parece mesmo Jackson é uma maravilha Mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares A gente queria salvar vidas Tinha boas intenções Não deu nem uma hora e topamos com uma horda Fomos mordidos A gente preferiu se matar do que se transformar Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito Com amor, Adam e Sidney Atirei nela Não consigo me matar, sou um covarde Adam Caralho Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos Buscar o Tommy E a gente leva os copos pra Jackson É Quando você me tirou do hospital dos vagalumes Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu Foi o que me disseram Eu nunca conheci outra pessoa Uma pessoa imune Você já? Podem estar se escondendo Que nem você Acho que não é hora pra esse assunto Atravessamos O país inteiro pra você me levar pros vagalumes Eu tinha tantas perguntas pra eles E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazer uns exames Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo Eles podiam ter descoberto alguma coisa Não tinha Nenhuma cura Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas Nem por ninguém Sei que você queria que as coisas fossem diferentes Eu também queria Mas não são A gente tem que levar esses garotos pra família deles Vou querer continuar discutindo Não Pode Agora Foi tenso essa parte agora Velho Ele ainda não contou Nossa Que agonia Dá isso O Jesse tá apagado Aí Deixa eu fazer isso Ele é um cara legal Uhum Por que não contou pra ele Não era um bom momento Prontinho E isso aqui Deu alguma coisa? Deu sim É Abby? Não Outra garota Nora Mandaram a unidade dela pra um hospital Pra coletar suprimentos e tal Esse hospital? É Espera Espera, você vai agora? Claro É uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido A gente sabe onde ela tá Talvez o Tommy também saiba Ela queria contar alguma coisa pra gente Só que não conseguiu E isso já levantou preocupações Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital Galera, faz o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Compartilha E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau